Vem, 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 vem O Dilma Lock é bravo, 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 bravo Olha a habilidade que ela tem com bordão Não tá sentadinha, tá só sentadão Então vai, bate com a bunda no chão É verdade, baleada agora, né? Vai sangat lubrass Vai pro pozão, vai poupou Vai, pode com a bunda no chão Vai leeway Vai popô الذي Vai por pozão Vai popô Bo com oling Vai pom na chão O tio maluco é brabo É o tio maluco e farané Vem, 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 vem Olha, olha a habilidade que ela...